Recentemente a gente publicou aqui no canal um vídeo no qual eu falo sobre como a gente escolhe os temas dos vídeos. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre como eu faço a pesquisa, tanto a preliminar, como expliquei lá no vídeo anterior, como uma pesquisa mais extensa que vai servir de base para escrever o roteiro e gravar o vídeo de números psíquicos. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e uma das grandes funções que eu tenho no canal é produzir os roteiros e para escrever um bom roteiro precisa ter uma boa pesquisa por de trás. A primeira dica para fazer uma pesquisa boa em psicologia é você encontrar os termos mais adequados para fazer a busca e muito provavelmente esses termos vão ser em inglês. Assim que a gente define um tema que a gente quer abordar no canal, é necessário fazer uma pesquisa preliminar para averiguar o que tem na internet sobre aquele assunto, o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Eu gosto de iniciar essa pesquisa com uma mera busca no Google mesmo. Pode parecer muito simples, mas o Google é uma ferramenta muito boa e só para você ter uma noção do que está sendo falado sobre aquele assunto, é um bom começo. Então geralmente eu tento descobrir através dessa busca inicial no Google quais são os termos mais interessantes para eu pesquisar o assunto que eu quero entender melhor e encontrar os artigos que eu quero encontrar, porque se você não definir bem essa palavra, se você não souber quais são os termos mais interessantes para serem pesquisados, aí você pode acabar não achando coisa quando na verdade existia coisas bem interessantes sobre aquele assunto. Recomendo fortemente que vocês dominem o inglês se vocês quiserem se aprofundar na psicologia. Não estou falando isso para ficar fazendo adoração aos Estados Unidos ou ao inglês, mas é porque existe um fato que é o de que a língua inglesa é a língua da ciência atualmente. A maior parte da produção internacional é publicada em inglês. Seria ótimo se a gente tivesse todo o material do mundo disponível em português para a gente poder usar, mas não é o caso, então como a gente tem muita produção em inglês, vale a pena você já fazer sua busca toda em inglês, que é como eu faço. Eu também faço uma busca em português, só para complementar, só para ver se encontro algo, mas para muitos assuntos que a gente aborda no canal tem pouquíssimo material em português. Um exemplo de como isso faz toda a diferença foi o que rolou no vídeo sobre autossabotagem. Se você buscar no Google pelo termo em inglês, que é a tradução mais literal possível, self-sabotage, você até vai encontrar algumas coisas, mas não muita coisa. E aí o que eu fiz foi acessar alguns desses artigos, dar uma olhada em que termos que eram usados, até eu me deparar com um termo que realmente foi a virada de chave assim na produção desse roteiro, que é o termo self-handicapping. Procurando por esse termo você vai encontrar muito mais publicações. E no final das contas está descrevendo o mesmo fenômeno, que é o da autossabotagem na nossa língua. Sem esse cuidado, tem pelo menos duas coisas que podiam rolar. Eu desisti do roteiro porque tive a sensação de que não tinha muita produção sobre aquele assunto, ou eu fazer um vídeo que ficaria na verdade muito aquém do que poderia ser. Felizmente eu fiz isso, encontrei um termo mais adequado para fazer pesquisa, e aí de fato eu parti para uma pesquisa mais extensa, na qual eu li muitos artigos, matérias jornalísticas e por aí vai. Para ilustrar alguns pontos do que eu estou falando aqui sobre como conduzir a pesquisa, eu vou usar como exemplo um tema que a gente poderia abordar no canal, que é o sentimento de vazio. Então eu vou mostrar uma busca superficial primeiro que eu faria, e depois um pouco do que seria uma busca mais extensa. A primeira coisa que apareceu aqui nessa busca foi a despersonalização, que é um conceito, inclusive, que a gente já trabalhou no canal. Não é exatamente isso que eu estou procurando nessa busca. Indo mais para baixo dá para ver que tem alguns materiais genéricos. Tem uns sites que quase sempre aparecem logo no comecinho da busca, porque eles já estão muito bem ranqueados no Google. Então se você procurar por psicologia ou psicologia, algo do tipo, esses sites já aparecem com muita frequência. Já deu para ver aqui que apareceram alguns materiais ligados ao que seria a síndrome do ninho vazio, ou algo assim, né? Tem a ver um pouco com a ideia de vazio, mas não é exatamente isso que a gente está procurando. Então já deu para ver que só empty não é talvez o melhor termo para se buscar. Então eu vou fazer uma alteração. Agora eu vou buscar feeling of emptiness, que eu acho que pode especificar um pouco mais do que eu estou procurando. Vocês estão vendo que não aparece muita coisa ligada diretamente ao sentimento de vazio, né? Isso tem a ver com um fato que eu já percebi, porque eu já dei uma olhada em alguns artigos, que a produção sobre esse sentimento realmente não é tão extensa assim. Então faz sentido eu não estar encontrando muita coisa, mas tem. E nesse método aqui eu não estou encontrando, então eu vou utilizar outros métodos para fazer uma pesquisa bem abrangente. Normalmente eu ainda insistiria um pouco mais, procuraria mais algumas páginas antes de desistir totalmente do termo, mas como eu estou fazendo só uma demonstração aqui para vocês, eu já vou pular agora para o que seria um termo mais específico, provavelmente mais interessante para encontrar o que eu estou procurando. Aqui eu já encontrei um artigo legal, foi publicado no meio do ano passado, então é bem recente. Ele usa o termo chronic emptiness no título, o que já me dá uma indicação de provavelmente qual é o conceito, qual é a expressão que é mais usada para quem estuda esse assunto. Agora, por exemplo, provavelmente seria uma boa ideia fazer uma outra busca daquela que eu fiz, mas usando o chronic emptiness ao invés de feeling empty. Depois de fazer essa pesquisa mais simples na internet, para ver o que as pessoas estão falando sobre aquele assunto, eu gosto de fazer uma análise mais focada em artigos científicos. O Google Acadêmico é uma ferramenta muito boa para você achar artigos, e uma dica muito boa também é, por exemplo, você encontrar um artigo chave naquele assunto, uma revisão de literatura, publicada recentemente ou algo do tipo, esse é o ouro para o divulgador científico, quando a gente acha um artigo desse, a vida fica muito mais fácil. Mas, além do próprio artigo, que já é bem valioso, uma coisa que você pode fazer é buscar o título desse artigo no Google Acadêmico, e depois clicar num item que aparece ali embaixo do artigo, que é citado por tantos artigos, né? Aparece o número de artigos. Só que se você clicar nisso, você vai ser levado para uma lista dos artigos que citaram ele, e aí o que que rola? Muitas vezes você vai ter acesso, assim, aos artigos mais recentes sobre esse assunto, porque se foi uma revisão de literatura muito importante, muito impactante e tudo mais, provavelmente os trabalhos mais recentes vão citar esse trabalho de revisão. E aí você consegue complementar o trabalho de revisão com essas publicações mais recentes. Nesse caso não vai ser muito útil isso, porque procurando pelos artigos que citaram esse artigo, eu vou encontrar só coisas publicadas do meio do ano passado para cá, o que é muito recente. Então, para um artigo um pouco mais antigo, geralmente isso aqui vai ser mais útil. Outra opção muito interessante também para agilizar a sua pesquisa é clicar em Artigos Relacionados quando você fizer a busca no Google Acadêmico. Ele vai te trazer para uma série de artigos que, de alguma forma, tem relação, pode não ter relação com o conceito específico que você está trazendo, mas vai ter relação com algo ligado a isso. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma busca sobre o sentimento de vazio. O segundo artigo que aparece na página é sobre o transtorno da personalidade borderline. Não é diretamente ligado ao sentimento de vazio, mas o sentimento de vazio é uma das características mais marcantes desse transtorno, então você vê que tem alguma conexão. Os cientistas costumam fazer as revisões de literatura pesquisando nas bases de dados. E as bases de dados basicamente são lugares onde você junta informações de vários periódicos, livros... Daí você vai lá na base de dados, procura os termos-chave que você já definiu antes, e aí você dá uma olhada nos artigos que aparecem, até você encontrar um corpo de artigos que você considera que já atende o seu propósito. O Portal da Capes é um lugar fantástico para você fazer uma busca mais sistemática pelo assunto que te interessa. Você pode tanto procurar por um assunto genérico, clicando aqui nesse menu Buscar Assunto, como você pode ir em algumas revistas científicas específicas, se você já sabe que tem mais artigos sobre um certo assunto que você se interessa em um certo periódico. Tem também uma busca que você pode fazer diretamente nas bases de dados. Vou mostrar para vocês o exemplo de uma base de dados que é muito importante para o tipo de coisa que eu faço, que é a Psych Articles. Nessa base de dados você vai encontrar muita coisa de psicologia, tanto livros quanto artigos, então é uma base de dados essencial para o que eu faço. Mas tem outras bases de dados também muito importantes, principalmente as ligadas às áreas da saúde, que eu também consigo encontrar muita coisa boa, e aí eu agrego tudo o que eu encontrei na descrição dos vídeos. Eu não sei se você já sabe disso, mas em todo vídeo que a gente faz, a gente coloca aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links para os materiais de referência. E eu não gosto de me restringir só aos artigos, porque se você já lê um artigo científico, você deve saber que a linguagem é bastante técnica, ela é feita com o objetivo muito maior de ser precisa do que necessariamente de ser didática. E aí você tem sempre uma relação de equilíbrio entre didática e precisão. É muito difícil você ser extremamente preciso e extremamente didático ao mesmo tempo. E esse equilíbrio é um grande desafio para quem faz divulgação científica. A cada vídeo a gente tenta alcançar esse equilíbrio, mas sempre acaba pendendo para um lado ou para o outro. Eu gosto muito também de consultar matérias jornalísticas, posts de blogs, vídeos, para entender como eu posso traduzir aquela linguagem mais técnica numa linguagem mais didática. E esses materiais são essenciais. Se eu ficar só no artigo, eu consigo fazer uma tradução também. Mas dá muito mais trabalho, é muito mais difícil de pensar nas formas de falar essas coisas. Uma outra dica muito boa para você fazer assim que você encontra esse artigo de revisão de literatura, que é muito importante na área, é você estudar a lista de referências desse artigo. Então se você for lá e der uma fuçada, você provavelmente vai encontrar uns trabalhos bem legais e mais específicos sobre aspectos que você poderia explorar no vídeo. Por exemplo, você pode encontrar um artigo que seja mais específico sobre o desenvolvimento dos sintomas de um transtorno. Então você vai ver como que ele costuma surgir, em que idade ele costuma se agravar. E aí nessa lista de referências você vai encontrar inclusive coisas que você nem sabia que dava para falar sobre aquele assunto. O que você achou de aprender um pouco mais sobre como a gente faz as nossas pesquisas aqui no Menos Psíquicos? Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no canal. E se você tem mais alguma curiosidade sobre os bastidores dos vídeos, comenta aqui embaixo também para a gente saber. E um vídeo que eu recomendo você assistir agora é o vídeo que a gente fez sobre como nós escolhemos os temas dos vídeos. Tchau! Tchau!